Muito bem, aproveitando que a Beatriz Benedetti já veio falar do concurso público, vamos acionar ela com os destaques do portal RCN67, já está aqui dividindo tela comigo e a gente começa, Bia, falando primeiramente Feliz 2023, mas com notícias de pagamento do IPVA, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel, Feliz 2023 para você também, nosso primeiro destaque do portal RCN67 é sobre o IPVA agora deste ano, então tem todo o calendário aqui na nossa matéria do portal RCN67 e para começar aqui os contribuintes do Mato Grosso do Sul, eles serão mantidas então as condições especiais para este ano. Com isso, então, a porcentagem fica em 3% para automóveis, uma redução aí de 40% do valor anterior e para caminhão, ônibus e micro-ônibus, fica em 1,5%, diminuindo 50%, a cobrança anterior era de 3%. E no pagamento à vista, então, permanece o desconto para o IPVA de 2023, que é 15% de desconto até o dia 31 de janeiro, então ainda tem até o final deste mês para fazer o pagamento à vista e garantir aí os 15% de desconto e também pode fazer o pagamento de forma parcelada, então em 5 vezes, sendo aí a última parcela para o mês de maio deste ano, Israel. Tá certo, Biel, no início do jornal eu comecei falando, né, Janeirão vem que vem com tudo, hein? É licenciamento, é IPVA, já, já, inclusive, chega aí o IPTU também, né, dona Biel, mês que o ano começa sempre assim, né, já com impostos lá em cima. Vamos falar agora de educação, que já tem as datas aí já previstas para o Enem, é isso? Isso, Israel, a gente vai falar agora sobre a reaplicação do Enem, então o exame que aconteceu em 2022, mas algumas pessoas não puderam comparecer, então agora vai estar tendo a reaplicação entre os dias 10 e 11 de janeiro, então logo já na semana que vem. É, para participar, então podem participar, né, dessa reaplicação do exame os participantes que tiveram algum problema logístico no dia da aplicação regular ou então tiveram alguma doença, é, e aí, claro, o INEP teve que aprovar, no caso de doença tem que levar o atestado, comprovar que realmente não tinham como comparecer no Exame Nacional do Ensino Médio aí de 2022. De acordo com o INEP, o cartão de confirmação da inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante, então o documento, entre algumas outras informações, está a data, o horário e também o local de prova onde vai acontecer essa reaplicação. Falando agora das pessoas privadas de liberdade, nas mesmas datas de reaplicação, que é reforçando no dia 10 e 11 agora deste mês de janeiro, as pessoas privadas de liberdade ou que estão sobre medidas socioeducativas também poderão fazer a prova do ENEM em 2022 e o INEP, ele assegura aí que o nível de dificuldade das provas permanece o mesmo para ambos os tipos de participante. É isso, Israel. Para mais informações, portal de notícias RCN67. Muito bem, então acesse aí o portal rcn67.com.br, informação de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido Taboado e, claro, toda a informação que você precisa para participar da promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Bia, obrigado, tá bom? Boa tarde de trabalho para você e nos vemos amanhã aqui no TVC Agora. Até amanhã, Israel. Muito obrigada.